As músicas ficam melhor Com o rádio e fone já deixa seu like Vamos nessa A história começa com um jovem em luta No mundo dos games ele nunca se escuta De um passado sobrinho, a luz que agora brilha Barrega, surge forte com a força de uma ilha O prêmio da vida, ele faz sua própria lei Entre desafios e vitórias sempre com fé Sombras ao palco, a jornada é real Com cada passo dado, ele chega ao seu ideal No controle da vida, ele faz sua própria lei Entre desafios e vitórias sempre com fé Das sombras ao palco, a jornada é real Com cada passo dado, ele chega ao seu ideal Vim de moleque sempre fui diferente O mundo me testou, mas fiquei em frente A dor me moldou, não me deixou cair Na escuridão aprendi a resistir Os games me salvaram na tela e contei O mundo atrasou e me senti rei Pulo com o trono e eu sou dono do show Se quem se mexe, não te veste, não rala E valorando, só é meu foco Barrega no game, tô sempre no topo Kung Fu Barrega, eu não paro nem no topo O Scott tá formado, a galera tá animada Os beats são os beats, sempre motivado Kung Fu Barrega Que de uma seta O Necronet que pega como o duque leva É o panda da galera Kung Fu Barrega Que de uma seta O Necronet que pega como o duque leva É o panda da galera Agora com 22, tô pronto pra guerra Novo capítulo, vou deixar minha marca na terra Os sonhos são altos, mas tô focado Com determinação, vou mais longe avançado Eu sou um pega, pode acreditar Transformei a toa, virei estrela no ar Twitch tá bombando, a galera tá lá Com meu vídeo cassete, eu comecei a brilhar A vida me deu bares, mas sem evitar Cada vitória, cada luta, vou comemorar A galera sorrindo, sempre comigo A jornada é longa, mas sigo subindo Barrega no game, tô sempre no topo Kung Fu Barrega, eu não paro nem no topo O Scott tá formado, a galera tá animada Os beats são os beats, sempre motivado O Kung Fu Barrega, que te maceta O Necronet que pega como o duque leva É o panda da galera E agora, o futuro tá na minha frente Com a visão clara, tudo é diferente Olhando pra cima, o sonho vai além Eu sou o baiga e vou muito bem Kung Fu Barrega, que te maceta O Necronet que pega como o duque leva É o panda da galera Kung Fu Barrega, que te maceta O Necronet que pega como o duque leva É o panda da galera O Necronet que pega como o duque leva 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 O Necronet que pega como o duque leva